Sou o criador da campanha da catarata. Política se faz com trabalho sincero. Vote Gilson Barreto, 15600. Sou professor negro, cristão, conservador e contra-canalista da esquerda. Vote pela família Professor Rodney Vicente, 15315. Sou o candidato da habitação Júlio Vera Cruz, 15215, junto com Ricardo Nunes. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Obrigado.